de quem é que você aceita bisu de quem já fez aquilo que você quer fazer na internet se você botar um grupo a pessoa o que eu faço para tal coisa vai surgir especialista de tudo como é que eu faço para ser aprovado na sp6 o cara te dá pra que já foi aprovado não mas eu acho legal então primeiro bisu só pega isso com quem já fez ou com quem está realmente se dedicando para fazer aquilo esse é o primeiro bisu e o segundo bisu que tem relação com isso é o seguinte não fique pulando de galho em galho não fique pulando de bisu em bisu porque eu de repente eu falei alguma coisa diferente do tenente mariano aí você vai esquecer o que o tenente mariano falou e vai só fazer o que eu falei aí daqui a uma semana o everton vai te dar um bisu vai esquecer o que eu falei vai fazer ou seja assim não vai chegar em lugar nenhum então você tem que filtrar a nossa seja foco é filtro foco é filtro foco você perguntou o que é foco é filtro ser uma pessoa focada é ser uma pessoa que tem filtro e tem filtro grande um filtro grande tá então se eu quero focar nisso aqui as coisas externas estão sendo filtradas tá vão aparecer outras coisas mas eu tô filtrando só fica o que é importante foco é igual a filtro então não aceita o bisu de todo mundo principalmente na internet e a segunda coisa veja o que funciona para você e fala e fique fazendo não fique mudando toda hora tá porque a junzinho falou que só é uma matéria por dia aí você começa só um por dia a mas o em outra live o outro fulano falou que só que estudou um por dia então tem que estar três matéria então vou passar para três entendeu não não faça isso porque porque não tem uma fórmula exata pode ser que você faça exatamente o que eu falei e não seja aprovado porque eu sou diferente de você são realidades diferentes então não tem uma fórmula mágica